um vídeo aqui do mesmo feliz que o outro jogo do bicho rosto do gato fbomba infeliz porque me deu raio para demais que jogo muito chato olha aquele jogo hello motherfucker quase caiu quase que eu tive que reiniciar de novo ok eu acho que tá ok mais um aqui aqui ok mano em algum lugar ok eu atravessei isso mas ok como eu disse o jogo é meio bugado como eu disse o jogo é meio bugado né bugado bugado demais então é toma não vai sair daqui não você vai ficar feliz senão vai me matar não ok e em então onde tá o calomba tá por aqui mas não aqui tá bem desse lado eu acho que tá desse lado não tá tá assim tá correndo pra onde retardado calma 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 velho eu fuke velho É isso. É... Não é pra vir aqui. A porta viu. O medico já tava aberto pra que eu conseguia entrar. O que acontece se eu cair? Não acontece nada, não. Mais ou menos testar. O que é? O que é que acontece se eu cair? É isso, é isso. É... A atitude burra. O que é isso aqui? É isso aqui. Ficou gigante Porque eu saí Porque eu fui muito longe Porque eu corri Ficou gigante Ficou gigante Ficou gigante Ficou gigante Ficou gigante Eu tentei Eu tentei Mas não dá Eu tentei ver essa porra Mas não tem como Vai tomar Desse lado Ficou gigante 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 O que você consegue de ouro? Hello, Motherfucker! Já daqui, alguma coisa que aconteceu, a única coisa que vai acontecer é o meu hotel. Esse, eu vou pegar aqui. iro, está indo para rádio na advance de estrada... Não, não, não... estou com a rádio em um julgo uma сохранidade. E, eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Sim, eu, eu... O que é isso? Aplausos 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 Conseguiu Conseguiu meany, conseguiu Seguem 10 disto, 10 disto O culpado foi ficar impossível vencer o jogo Mano O que é a dor do jogo, filho da puta? Vai se fuder. Foda-se, tô nem aí mais, foda-se.